Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal e hoje eu vou ensinar para vocês como é que você faz para poder se aumentando as letras do seu Android. Muitas vezes você que utiliza óculos ou até mesmo você que já tem uma certa idade ou até mesmo você jovem que prefere uma letra maior e o seu aparelho ele aparentemente te mostra não ter essa função, mas você tem sim essa função e muitas vezes você nem sabe então vou te ensinar para vocês como é que você faz isso então clique aqui nas configurações depois disso vamos rolar para baixo vamos em acessibilidade clicando aqui acessibilidade vamos rolar mais uma vez para baixo e nós vamos aqui em texto grande clicando aqui pessoal vocês vão ver que o texto aqui agora ele já está bem maior ó como vocês podem ver as letras aumentaram e tá super legal aqui é um efeito bem bacana uma coisa bem interessante que muitas vezes a gente nem sabe que tem essa função aqui e como colocar muitas das vezes mas agora você já sabe compartilha agora o vídeo para que outras pessoas também possam estar ciente dessa dica esse é o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado até o próximo vídeo. Tchau 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 Tchau